Música Estamos de volta com o programa Contraplano e hoje o nosso papo está recheado de viagens, isso mesmo. Estamos aqui com a presença da jornalista Erika França, que veio falar um pouquinho sobre o seu blog, Viajante em Tempo Integral. Erika, no primeiro bloco a gente falou bastante dessa sua experiência com viajar, desde sempre, e escrever também sobre. Mas você é casada com jornalista e também gosta de viajar, que é o Fábio Mendes, e agora tem uma filhinha, a Carolina. Os três viajam juntos, como que funciona essa interatividade entre os três? Sim, eu falo que eu casei com o parceiro ideal, porque ele ama viajar, então assim, a gente nunca briga em relação a destino, em relação ao que vai fazer na viagem, tudo dá muito certo. E aí faz quatro anos, nasceu a nossa filha, a Carolina, e quando ela nasceu as pessoas falavam assim, agora vocês vão sossegar, agora vocês têm nenê, vocês não vão ficar viajando, né? Lendo engano. A Carol, com dois meses, foi a nossa primeira viagem, e aí a gente foi dando assim, passinhos pequenos, que nem eu falei, né? O que eu me sentia confortável, até que o negócio foi ampliando e a gente vai pra todo lugar com ela. E é super legal. Eu acredito assim, como mãe mesmo, que viajar em família fortalece muitos laços. E fora que na vida corrida, nenhuma mãe, pai, tem o tempo que quer com os filhos, porque trabalha, porque tem as atividades, você não consegue parar e brincar e curtir. E nas viagens, você tem ali 24 horas junto com as crianças. Então é muito legal, a gente descobre o mundo assim, sob o olhar dela, sabe? É muito, muito bacana. Tem muito desafio, assim, pro fato de ser uma criança. Fala um pouquinho pra gente dessa, das dificuldades, né? Porque existem as dificuldades, mas também tem os seus prazeres, né? Conta um pouquinho pra gente dessa... Eu vejo mais prazer e coisas boas do que dificuldade. Porque eu não vejo como dificuldade. Na verdade, assim, pra viajar com criança, a primeira coisa é colocar na cabeça que o ritmo é outro. Sabe aquele negócio quando a gente viaja, vai pra fora, fica em rosto, quer conhecer tudo, ando o dia inteiro, e não almoça. Aí capota a noite e acorda no outro dia de novo pra esse ritmo insano. Tipo, isso ok, antes de ter filho. Aí com o filho, não. Então com o filho você tem que respeitar, deixar a criança dormir, deixar ela comer, sabe? Ter as refeições certinhas, respeitar um pouco da rotina. E aí, assim, respeitando a rotina, tudo transcorre bem. Então acredito que uma vez que você diminua o ritmo, saiba que o ritmo é outro, aí o negócio vai bem. Você acha que é importante, então, levar desde cedo, assim, os filhos pra participar dessas viagens? É positivo? Eu acredito muito que sim. Mas de novo, assim, é o que você se sente confortável. Se você não se sente confortável pegando um avião, sabe, voando 10, 11 horas, não precisa fazer só porque a outra pessoa faz. Mas de repente ir numa cidade ao lado, se acha legal, vai com seu filho. Porque é uma oportunidade muito, muito boa, assim, de realmente reforçar os laços, de conviver com seu filho, de vê-lo crescer, assim, porque ele aprende tanta coisa. Então é muito positivo pro relacionamento familiar. O seu blog, ele dá várias dicas, né? E agora, por conta da Carolina, ele tem focado bastante nas dicas pra famílias que querem viajar com seus filhos, né? Você pode falar pra gente um pouco de algumas dicas importantes que você acha que são relevantes pra viajar, né? Com uma criança, com os filhos? Então, eu sempre dei dicas, né, assim, tentando mostrar pras pessoas que nada é impeditivo pra você viajar. Você consegue viajar com pouco dinheiro, mesmo que não tenha muito tempo, se tá sozinho, se tá sozinha. Se já é da terceira idade, dá pra viajar. E aí, com a Carol, como eu te falei, eu ficava ouvindo que com criança não dava. E eu vi que sim, dá. E é mais legal ainda viajar com criança. Eu acredito nisso. Então, hoje a gente foca mais em viagens com crianças, justamente pra inspirar as famílias e pra ajudá-las a viajar com os filhos. Dando ferramenta, mostrando, olha, esse site é legal, esse lugar é legal. Então, eu acho que a dica número um, eu já falei, assim, é realmente saber que o ritmo é outro pra viajar com criança. É respeitar. Eu falo que é ligar o modo flex. Às vezes você quer ver muito um lugar e aí você chega lá nesse lugar com o seu filho e não rola. Tá fila, tá lotado, ele não quer ficar. Então, assim, em vez de ficar frustrado, ok, sabe, fica menos tempo lá e vai pra um outro lugar e, de repente, esse outro lugar é super legal. Isso acontecia muito quando a gente tava na Itália. Eu acho que foi uma viagem que a gente conseguiu testar muito isso e ver o que funcionava ou não. No Vaticano, por exemplo, esse eu já fui sem a Carol, porque eu já sabia que não era um lugar legal pra ir com ela, porque é muito lotado. Mas, em compensação, tem, assim, pracinhas públicas que tem lá um brinquedo, um laguinho com cisne, a Carol ficava horas ali. Agora, se eu tivesse com o horário marcado no museu, pensando que eu tava perdendo tempo, que eu tinha que chegar, eu ia ficar frustrada. Agora, quando você relaxa, fala, não, vamos curtir aqui ou agora, aí vai muito bem. Você acha que talvez a alimentação seja o maior problema pra viajar com uma criança? Assim, talvez no Brasil não, mas viajar, de repente, fora, que tem comidas diferentes. Você acha que essa seja o maior problema? É uma questão, né? É uma preocupação de todo pai e mãe. Porque, às vezes, a criança não quer comer fora, porque sai da rotina. Ou, às vezes, ela estranha o tipo de comida. Então, tem algumas coisas que você pode fazer. E o que eu faço, geralmente, que é o que eu prefiro fazer, é alugar apartamento. Porque, alugando apartamento, eu posso cozinhar em casa. Isso tanto me garante economia, quanto me garante, pra mim mesmo, assim, segurança de que a Carol está sendo bem alimentada. Eu sei que uma refeição ela vai fazer com comida que ela tá acostumada, que eu cozinhei, que foi no óleo certo, não foi aquele óleo duvidoso lá da Tailândia, sei lá da onde. Então, assim, isso, pra mim, traz segurança. Eu acho que é uma coisa muito boa. Mas tem várias alternativas, né? E cada família se adapta. Tem famílias que gostam e querem comer fora sempre. Mas aí procuram um restaurante com uma comida mais similar de casa. Ou levam uma fruta pro lanchinho da tarde. Então, assim, também é uma questão, é uma preocupação. Mas não é uma dificuldade. Dá pra se adaptar. E uma pessoa que viaja sozinha? Você acha que é mais fácil viajar sozinha? Não é? É uma boa opção viajar sozinha? Depende de quem for, pessoal, né? Tem gente que acha difícil, porque, enfim, a pessoa pensa que vai ser difícil fazer amigos. E tem outra pessoa que já acha que é fácil, porque ela não precisa ficar combinando onde ela vai com o resto do grupo. Ela vai e faz o que ela quer. Mas eu gosto muito de viajar sozinha. Já viajei sozinha. E mesmo hoje, quando a gente viaja em família, a gente faz algumas atividades sozinhas. Então, assim, fica o Fábio com a Carolina e eu vou visitar alguma atração que eu quero. E depois a gente reveza, né? Pra cada um ter seu momento também. Mas viajar sozinha é muito legal e dá pra ficar em hostel e fazer amigos. Enfim, eu não vejo isso como em pensilho de forma alguma. Você tem alguma dica pra essas pessoas que preferem viajar sozinhas? Eu acredito que é fazer um pouco de pesquisa do local que vai. Eu digo isso porque, às vezes, é uma mulher viajando sozinha pro Oriente Médio. É bom ela só pesquisar o país que ela vai, o tipo de traje que é adequado ela utilizar lá. Pra ela não sofrer nenhuma hostilidade, mas por causa disso. E fora essa pesquisa, eu acho que, de repente, ficar no hostel, conversar com as pessoas, sabe? Se embaixar a guarda mesmo. Falar com as pessoas, esperar coisas boas, porque você vai ter experiências ótimas, vai conhecer muita gente. Eu acredito que não seja um problema, não. Pelo contrário, é muito bacana. É uma experiência muito legal. A gente tem algumas imagens aí, né? Das suas viagens. Você podia falar um pouquinho pra gente dessas experiências? Eu peguei algumas fotos recentes. Essa foto foi tirada na Itália, em frente ao Panteão, em Roma. E eu coloquei essa foto aí pelo seguinte, porque as pessoas, às vezes, falam assim. Ah, mas não dá pra ir pra Itália com criança. Criança tem que ser a Disney. A Disney é ótima pra criança. Não estou dizendo o contrário. Porque, assim, o pessoal fala, ah, porque a Disney tem um monte de atração. Roma não tem. Mas, gente, isso é uma fonte. E, assim, tem várias fontes em Roma. E isso fez a alegria dela por muito tempo. Ficou colocando a mão na água e achou o máximo e viu ali o desenho. Então, criança se diverte com tudo, dependendo da forma que você mostra pra ela. Pra mim, não tem esse negócio de ser atração pra criança. Essa cidade é legal pra criança, outra não. Tem criança. Então, assim, é um ambiente, não é inóspito pra criança. Pode levar sem medo. Viajar, normalmente, é sinônimo de descanso, né? De férias. E algumas pessoas, principalmente agora, com a tecnologia, às vezes viajam e ficam presas, né? Ficam presas ao trabalho, ficam presas à tecnologia mesmo, né? As redes. Você acha que isso atrapalha as pessoas, essas experiências de viagem? Não, não sei até que ponto atrapalha. Só se, de repente, a pessoa realmente já está naquele nível vício, né? Aí pode ser que atrapalhe. Mas, realmente, quando a gente viaja, o ideal é a gente... Não é nem desligar, mas é assim, ficar presente, né? Tá no aqui e no agora mesmo. Ver o que está em torno. Sentir o local que você está visitando. Porque isso é muito rico, né? É esse estado de presença que eu acho que a gente experimenta nas viagens que faz com que a gente goste tanto de viajar. Porque aí a gente volta pra nossa vida e vai tudo no piloto automático. Você não olha mais o ponto de ônibus onde você está. Você não olha as pessoas. Você não presta nem atenção na comida. Você vai só comendo. Então, eu acho que é mais de estar presente mesmo. E isso, assim, na minha opinião, vale pra vida, sabe? Não só em viagem. Será que a gente consegue listar, de repente, coisas que poderiam atrapalhar uma viagem? Não, né? Não. Não tanto viajar, né? Que nada atrapalha. Tá tudo bom. Não, mas tem, claro, assim. É que a gente tem aquela memória seletiva, né? Lembra das coisas boas. Já passei por perrengues em viagem, já fui assaltada em viagem. Então, isso, enfim, não foi tão legal assim, né? Pode acontecer, claro. Esse fato de que eu fui assaltada foi a primeira viagem em Buenos Aires. A gente saiu do caminito e foi caminhando sem olhar pra onde estava indo. Caiu dentro de uma favela e levaram a nossa câmera e tal. Então, assim, essa é uma coisa. Prestar atenção, né? Realmente, estar presente. Eu não estava. Eu estava viajando ali. E aí, evita esse tipo de coisa. Mas, imagina você em São Paulo, sabe? O cuidado que você tem lá, você tem que ter em outro lugar. Acho que essa é uma coisa que pode atrapalhar a sua viagem, né? E em relação ao seu blog, você tem muito feedback dos seus leitores? Como que funciona essa sua interatividade com eles? Tem bastante. Especialmente agora, assim, de famílias. As pessoas, elas pedem dicas de destino pra ir com as crianças. Ou elas falam algum problema pontual. Ah, mas minha filha não come fora de casa. Ou então, assim, ela só chora o dia inteiro. Como que eu vou fazer com ela no avião? Então, esse tipo de dúvida chega bastante, assim. Aí, eu tento ajudar da melhor forma. Às vezes, a pessoa fala, ah, legal. Eu fiz aquilo que você falou e deu certo. Eu fui naquele hotel que você indicou e gostei. Isso é muito bacana. Eles sugerem pra você roteiros pra você fazer? Geralmente. A pessoa sugere, sugere hotel. Fala, ah, eu já fui nesse aqui. É muito legal. E a gente tenta, né? Se a gente não conhece, a gente tenta visitar pra ver como que é. É bem bacana, assim. Isso acontece também na fanpage. Isso acontece com o vídeo que a gente coloca no YouTube. De repente, tem retorno. E eu fiz um evento, né? Eu e outras quatro blogueiras, mães viajantes, de viagem com criança. Foi um congresso online com mais de 30 palestras falando. Dando dicas de destino, de ferramenta. E esse congresso foi muito legal. A gente teve, inclusive, alguns hangouts. Porque foi todo online, né? A gente teve alguns hangouts ao vivo. E aí, as pessoas... Nossa, tem várias perguntas. De seguro-saúde. Como que eu faço? Se meu filho fica doente. E se comer alguma coisa estragada. E se não comer, e se só chorar, e se não dormir. Então, isso é muito legal. Essa troca de experiências, assim, é super rica. Se eu fosse falar pro pessoal de casa, assim. Quais dicas você daria pra pessoa fazer o planejamento, assim. Em relação... Quais são os melhores sites pra você fazer procura de hospedagem, de passagem. O que você poderia dar de dica pra gente em relação a esse planejamento mesmo de uma viagem? Tá. Eu fiz um e-book que eu dou de presente pra quem entra no meu blog e se inscreve lá. Que são os sete passos pra planejar uma viagem com criança pequena. Então, quem tiver interesse, é só entrar lá no blog e deixar o e-mail que eu envio. E... Mas, acho que é isso, realmente. É de você ter em mente que viagem com... Falando em viagem com criança, mas, enfim. Uma viagem que o ritmo é diferente. Né? Vá tranquilo, assim. Liga o modo flex. Não faz uma grande expectativa pra viajar com criança. Vai mais tranquilo que o negócio se desenrola mais. Em relação à economia, tem alguns sites que eu costumo usar, assim, pra fazer pesquisa, pra planejar viagem. Um deles é o Melhores Destinos, que acho que você conhece como viajante, que dá até pra baixar. Eles têm um aplicativo, você baixa no seu celular e aí fica apitando o dia inteiro com promoção de passagem aérea. É enlouquecedor. Você quer ir pra todo lugar, quer comprar tudo. E ajuda bastante. Uma outra dica é se inscrever nas newsletters das companhias aéreas. Porque aí, assim, tem promoção, você recebe no seu e-mail, em primeira mão. E aí dá pra comprar, porque geralmente essas promoções maravilhosas acabam rapidinho os assentos, né? Em relação à hospedagem, também dá pra entrar no hostel.com e ver os hostels aí do mundo. Tem um outro site que eu uso bastante pra alugar apartamento no exterior, que é o vrbo.com. E aí lá tem as reviews, tem indicação de hotel, dá pra você ver pelo... De apartamento, perdão. Dá pra ver pelo Google Maps. Então, assim, é um outro site bem bacana também. Legal. Obrigado, viu, Erika? Imagina, eu que agradeço. Já acabou? Recebi o nosso convite. Já, já acabou. Mas a gente termina aqui, né? Mais um programa contra plano. Já agradeci a Erika e agradeço a você, que aí de casa nos acompanha. E espero que tenha gostado da nossa entrevista. Quem quiser assistir de novo, é só acessar o nosso canal YouTube e acompanhar a nossa programação completa. Culta também a nossa página no Facebook pra saber mais sobre tudo que rola por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá. E aí E aí E aí